O Itamar finaliza a pintura dos últimos detalhes do mutirama antes da reabertura, prevista para sábado que vem. Itamar, tá tudo ficando muito bonito? Tá, tudo ficando muito bonito, tá tudo ficando muito bom. A Roda Gigante é só um dos 20 brinquedos testados diariamente. Todos têm que estar em pleno funcionamento no dia 29, às 9 da manhã. Data e horário marcado para a reabertura. O novo presidente da AGTU foi ao Conselho Regional de Engenharia, onde ficou acertado que todos os laudos, mostrando o perfeito funcionamento dos brinquedos do mutirama, serão entregues antes desse dia. Os brinquedos só serão abertos com total segurança à integridade física dos seus usuários. Não vai ter nenhuma possibilidade de abrir brinquedo que coloque em risco a vida, não queremos um arranhão dentro do mutirama. Contudo, aprovado. A previsão é que a primeira semana das férias seja com entrada de graça para o parque. Para todas as crianças, os seus acompanhantes, ninguém vai pagar nada uma semana para a gente estar voltando a esse glamour que o mutirama foi planejado para ter e que com certeza voltará a ter a partir de sábado agora, às 9 horas da manhã, com essa reabertura. Depois da primeira semana especial de reabertura, o mutirama passa a funcionar de quinta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada continua com o mesmo valor de antes, 16 reais a inteira e 8 a meia. Por enquanto, ainda não vai ter por aqui aqueles quiosques com lanches. Por isso, a orientação é para que os visitantes não aproveitem apenas os brinquedos, mas também os outros espaços do parque para fazer um piquenique, por exemplo. Mesmo com tudo programado, a Comissão de Obras Públicas Paradas ou Inacabadas da OAB pediu que a direção do parque apresente os laudos dos engenheiros atestando o correto funcionamento dos brinquedos e o alvará de funcionamento expedido pelos órgãos competentes, principalmente dos bombeiros. A direção da AGTU informou a OAB até o momento que sexta-feira estaria repassando toda essa documentação para a gente, inclusive o corpo de bombeiro estaria aqui na sexta-feira e que diante disso o parque poderia ser aberto normalmente no sábado.